Música 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 Estou aqui com o Paulinho Duque e o Fernandinho Estou com a vó, como é que é seu nome? Emília Acompanha ele em todo lugar? Todo lugar, ele não fica sem eu não Eita Paulinho, sua vó é top É Paulinho Você está conquistando o Brasil, né Paulinho? Você é muito bom, né cara? Muito bom Você é um abençoado, sabia? Eu cantei música eletrônica Pois é, o que os caras fazem no sample eletrônico Você faz ao vivo, na boca Como é que é essa história? É talento, né? É de Deus mesmo? Eu fiz uma versão do Mineirão Irminal 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 Eu fiz uma versão do Mineirão Eu amo cantar música eletrônica Muito bem, parabéns, você é talento total Fernandinho E você é o fiel escudeiro também do Paulinho Duque Então, a gente está sempre junto aí, né? Dizer ele que não vai ser mim, eu não vou ser ele também, com certeza, né? É gratificante demais estar podendo rodar o Brasil assim junto com o Paulinho É legal, muito legal mesmo Os melhores programas de TV vocês já foram? É, teve a participação lá no Caldeirão do Rua, que foi a primeira, né? Foi muito interessante E logo em seguida a gente foi junto com o Padre Reginaldo Mazote Que vai passar agora dia 17 na Rede Vida 17 de julho agora? Isso Aham Paulinho Você é sucesso, você é abençoado Vai fundo, vai com Deus Amém Quem está pitando aí? Muito obrigada Muito obrigada Valeu Vó, parabéns, tá? Obrigada Muita saúde Tem que estar escrito aqui, ó É, deixa aí Valeu Obrigado, gente É isso aí Um sucesso total Bom também Opa Beleza Valeu, Duque e Fernando Agradecendo mais uma vez E a Federação Estadual Vaza Paz Faz acompanhamento De Valeu, Duque e Fernando Lembrando que no dia 17 De Valeu